Oi, fumazada! Tudo bom com vocês? Já cheguemos aqui, nós viemos num pau de arara, peço de um ônibus fedido, meu Deus do céu. Tudo se chacoalhando assim, ó. Uma buzinação atrás da porta. Ai, meu Deus pai, mas cheguemos. Você sabe que nós não tem carro, mas nós temos perna, nós temos ônibus e nós vem, né? Estamos aqui, ó, agora na Represa de Avaré. Não é Rio de Janeiro, aqui é uma praia de copo e cabana. E viemos passar o carnaval aqui, gente, e trouxe vocês juntos comigo. É praia de copo e caneca. Já deixamos reservado um hotel ali, que eu nem sei se na verdade é o dono do hotel. Tô com medo de chegar ali sem um golpe. Mas enfim, chegamos no carnaval, gente do céu. Não tem ninguém pulando ainda, porque eles pularam a noite inteira. Nove horas ainda também, né? Nove horas da manhã, nós já chegamos. Um frio, um frio que tá, o tempo dobrado, ameaçando chover, caiu o rebento de nós. Bom, bom que antes da gente ir lá pra coisa, a gente já vai fazer um 10 aqui na pista. É verdade. Gente, ó, vamos levar vocês pro carnaval com nós. Se inscreve aí. Quem não tiver inscrito ainda, gente, olha, não tem coração peludo. Se inscreva, porque não é todo mundo que leva vocês pro carnaval, não. Aperta o sininho também pro YouTube, vai avisar vocês quando chega a vídeo novo. Aperta o joinha pro YouTube ficar feliz, pra tudo mais ficar feliz. Porque hoje eu quero ver todo mundo feliz. E vamos pra esse carnaval junto com nós. Gente que frio, eu não trouxe brusa. Tá frio mesmo. Nós vamos colocar nosso biquíni no pico do peito e vai ficar arrepiado assim de frio. E vamos que vamos. Já que nós estamos em ritmo de carnaval aqui, eu vou ensinar pra vocês como vocês cantam samba. Como vocês podem ser assim, um porta-voz, um enredo de samba. Toda vez que eu falar ticutuco, as bichas vão responder num cutuco. Então vai sair assim, ó. Ticutuco. Não cutuco. Ticutuco. Não cutuco. Ticutuco. Não cutuco. Não cutuco. Não cutuco. Já cheguemos aqui, gente do céu. Ai, graças a Deus não era um golpe. Nós estávamos com medo de sofrer um golpe. Olha que quartão que nós estamos aqui. Olha só. Tem quarto, tem banheiro ali, né? Que nós não sou obrigado a fazer as coisas no mato. Tem uma piscina ali, que olha. Tô louco pra mijar na piscina. Olha que bonito, gente do céu. Todo gramado ali, a piscina. Nós vamos conhecer. Ainda tem uma casinha ali, que eu não sei como chama essa casinha. Nós temos que procurar o que comer. Nós estamos varados de fome ainda. Viemos tomar café agora, porque nós estamos que nem cachorro perdigueiro com fome. Ai, que delícia, gente do céu. A única coisa que tá frio, frio, frio lá fora. Dizem que até a barraca andou rodando, as coisas do carnaval. Dizem que rodou tudo. Em vez de estar arrumando lá, estão buscando o que rodou na chuva, não. Rodou no vento, né? Ai, já tomamos café, gente. Enchi a barriga, mas enchi com gosto. Porque vocês sabem, né? Essas coisas que é dado, a gente enche a barriga. Agora... Ai, nós vamos sair dar uma voltinha pra reconhecer o território. Mijar em alguns postes pra marcar presentes. Ai, que bacharia, né? Cachorro, muito. Estamos dando uma volta, gente. Na verdade, nós temos que procurar um lugar pra comer. Porque mais tarde vai dar fome, né? Nós vamos ficar que nem aquelas cadelas doidas na rodoviária. Correndo atrás de o que comer. Aqui na pousada que nós estamos, tem comida, mas tá 15 reais o prato. Nós temos que achar um de 10 reais pra poder sustentar mais nós, né? De 7 e 7 é onde que serve tudo. É, 7 pode comer à vontade de fazer pular pra cima. Tá vendo aqui, ó? Mais tarde essa rua aqui vai tá forrada de gente. E nós vem pulando que nem uma cabreta. Luivá de bêbada hoje. E daquelas loupa chacoara da floresta. Ai, que fraca da lobona. Porque mais tarde a gente vai lá pra cidade comprar o rabinho assim. A ambulância besta. Gente do céu, fizeram até uma homenagem a mim. Olha ali, ó. Olha lá, gente. Depois de colocar a lobona ali no muro. Olha a fraca da lobona. Peraí, deixa eu tampar minha vergonha. Vocês podem ver que a vergonha não está aparecendo mais. Ai, esse leão você vai comer a cabeça sua. Colocaram a minha foto aqui, ó. Só com a perninha depois das quatro. Ganhando 10 a boneca. Nem um omelie quer porque você não presta. Ai, acabei achar um pouquinho de caju aqui, gente do céu. Ai, que caju bonitinho. Queria levar pra mãe, mas não vai dar tempo porque vai apodrecer. A mãe nunca comeu caju. Eu vou ter que comer esse cajuzinho com quem não quer nada. Mas não vou comer por fora. Só delícia esse caju achado. Ai, que bonitinho. E morreu. Estamos aqui finíssimo, porém humilhado de um ponto de ônibus. Porque nós vamos pra cidade agora. Porque agora que as bichas decidiram que vai pegar dinheiro. Inventaram que vão arrumar uma fantasia. Que elas não querem andar de qualquer jeito. Ai, e a senhora também não quer fantasia. Eu só tô indo por isso. Nem tem fantasia e tá querendo ir também. A minha vida é uma fantasia, gente do céu. Então nós estamos indo pra cidade. Estão esperando ônibus aqui. É já que passa. Chegamos aqui no meio da cidade já. Pra dar uma olhada, pra dar uma pisculada. Se sentir que sumiu assim uma calcinha, um sutiã, um vestido do seu varal. É porque nós que passemos por aí. Ladrão. E eu tô com uma fome, uma fome. Mas eu tô quase desmaiando na rua. É quase duas horas da tarde. Agora eu não comi nada ainda. Só comi um pão com um presunto de mussarela que deram lá na pousada. Errei de pegar pelo menos uma coxinha e me comi. Ai, mas eu tava varado de fome. Tô varado de fome. Mas eu tô comendo hambúrguer duplo agora. O negócio aqui. Eu não sei o que é de hambúrguer, sei lá. Olha que delícia, gente. Isso é uma tubaína de garrafa de vidro. A melhor que tem. Olha o que eu achei aqui, gente. Uma balinha sete belo. Achei não, né? Comprei. Senão tu não vai pensar que eu peguei na rua. Tá lá funcionando fantasia agora aqui, gente. Achei esse chapéuzinho aqui. Pra ser um marinheiro. Olha de policial, gente do céu. Fica um cara ladrão até com essas coisas de policial. Não adianta. Olha esse daqui, vocês não vão acreditar. Só me falta meu pretendente. Aí entramos dentro do banco aqui. Mas tem um ar condicionado gostoso. Dá vontade de estender um colchão aqui e deitar. Como que não quer nada. Olha lá o Gleice tentando tirar dinheiro. Quer ver o banco dar um tapa na cara dele? Saia daí, devedora. Gente, vocês não vão acreditar agora. Eu tô passando na frente da loja que deu calote de mim. Salafrário, selvagem. Caloteiro. Você vai ver lá no fórum. E eu tô mostrando pra você, meu amor, que eu sou travesti. Aí a gente passa nessa frente dessas lojas, gente. Só dá vontade de levar tudo. Sofá, cama, mesa, banho. Eu só não levo porque não cabe na circular. Pobre. Já bati pro pé no monte. E agora nós estamos aqui, jogado e humilhado num ponto de ônibus. Ai, o meu quadril é de egípcia. E o seu quadril como que é? O meu é redondo. Montando moeda. Pra ver se dá a passagem do ônibus. Que nós temos que voltar de ônibus lá na represa e nós estamos hospedados naquele hotel. Ai, meu cabelo tá um regaço, gente do céu. Parece que foi feito no machado. A turma vai pensar que é essa turma que tá de saídinha agora pro carnaval. Ai, que vergonha. Mas não é? Não é. Ai, gente. Fomos uma hora pra cidade. Voltemos agora pra represa. Que canseiro. Mas eu tô esvairido e encandecida. O meu quadril tá em nada. Meu pé tá em carne viva. Eu tô com vontade de tomar uma cervejinha. Ai, tô com vontade do banheiro fazer o número dois. Mas faz hora. Deve ter um rabo do macaco querendo sair de uma... Ai, que baixa. Mas tá. Agora nós temos uma vendinha aqui, ó. Porque nós vamos pegar uma cerveja aqui. Que tem uma cerveja baratinha. A mais barata que tiver. Aquela que dá dor de cabeça. Tem que passar a comprar uma cerveja. A Neusaldina ali na farmácia. E vamos comprar também alguma coisa pra nós comer. Pra comer mais tarde, né. Porque nós chegamos com fome. Vai chegar beldo e com fome. E gatinhando. Que nem um cachorro magro do deserto. Ó, gente. Já fiz a maquiagem aqui, ó. Um leve arco-íris. Peguei também aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Um rabinho pra colocar aqui na minha roupa. Só pra dizer assim que é um cavalinho que escapou do pasto. Olha essa borboleta que escapou da flor. A borboletinha que foi na cozinha fazer um chocolate para a madrinha. Olha lá o rabinho dela. Olha essa daqui, ó. A loba como que ela tá. Quando vocês escutarem o uivo no meio do mato, tu pode saber quem é o cão que é o uivo da lona. Cadê os pais? Imagina a gente passando a beira de mato um grito desse. A gente corre, mas corre como se houvesse amanhã. Bom dia, levantemos cedo já, na força do ódio, ó o Igor tá comigo aqui e o Gleice tá lá dormindo ainda, gente, as outras bichas nem saem aqui no rumo que tomaram antes, sumiram. Ó, nós estamos lá na orla da praia aqui, ó, que bonito, cê do céu, umas 8 horas da manhã, só nós aqui, eu, Igor e Deus, eu com umas garstas passando por aí. Mas comimos, mas comimos que nem uma porca, pensa que delícia que tava, oi, e daí nós deitamos um pouquinho pra se empassar, mas dormimos, gente, dormimos que eu nem vi, dormimos que eu nem senti. Agora nós estamos chegando no carnaval, ali para uma adonhada, como que tá as coisas? Perfeito. Ai, então é uma delícia o carnavral. Aí a gente vai chegando perto da água aqui, já tá esfriando, vai que vai esticando o pico do peito da gente, tem repio que tá aqui. Hoje eu vou te desespero, não sei. Gostou a gente fingir que a gente não tem problema na vida, né, que a gente não tem conta. Anda se batendo com o quadril como se não houvesse só amanhã. Se abrir a mensagem, o celular é cheio de dívida pedindo, cobrando você, né? Ai, meu Deus, isso aí eu não quero nem saber. Eu quero que o mundo acabe em carnavral hoje. No meio do confete e brilho. Muito, muito brilho. Muito chai, né? Olha onde que tá acontecendo o carnaval. Lotado de gente. Olha a água aqui, que gostoso, gente do céu. Aqui é uma delícia, é um paraíso, é uma delícia. Achamos mais duas perdidas aqui na moita. Se divertimos com o que é nada. Estava fazendo o grito da lomba lá no mundo. Dá o grito, grito. Grito, grito, grito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.